Pra mim não faz diferença essa quarentena Eu nunca parei de trabalhar Por quê? Porque serviço de dona de casa é prioridade Não pode parar não Os bonitos aí não lavam nem as máscaras dele Por quê? Porque tem uma cachorra velha aqui pra lavar Eu sou mãe? Não Sou esposa? Não É uma cachorra velha Que tem que trabalhar o tempo todo Com as máscaras fedidas dessa Que Roberto passa o dia tomando café E fica aquele bafo ré de esgramento Marquinhos já não escovava o dente antes Agora que não escova mesmo Aí é esse fedor maior do mundo Que não sabe se o menino tava usando ela na boca ou na bunda Aí tem que deixar de moio uns dois dias Pra ver se sai essa caatinga Vixe Maria Minhas calcinhas tão aqui dentro Meu Deus do céu Deus me livre Pra pessoa pegar o coronga no tabaco É Maria Aí tem que usar a máscara em cima e embaixo Mas quer saber? Eu vou deixar junto mesmo Vou deixar junto que é pra aprender Vamos usar a máscara agora com cheiro de tabaco É pra aprender E garanto que meu tabaco é muito mais cheiroso Que esse bafo de onça de vocês Olha, qualquer dia desse eu vou tomar o rumo da rua E vou sumir Eu quero só ver neguinho chorando atrás Ah, cadê mamãe? Ah, agora eu sou mãe? Agora eu sou mãe Porque antes era o quê? Era cachorra, velho Que tinha que trabalhar o tempo todo Quero só ver Porque não lavo uma louça Não lavo uma chica pra tomar um café Agora, ah mamãe Cadê mamãe? Deixa eu chutar Vocês que sabem Vem lavar essas máscara de vocês aqui Vem lavar essas máscara de vocês aqui E aí E aí